Gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, meu nome é Emerson Paranaguá e hoje nós vamos falar um pouquinho minha experiência de compra na Love Store Makeup. Como vocês sabem, eu moro na Polônia, tem muitas novidades acontecendo e ocorrendo aí no Brasil. Como as lojas não entregam fora do país, o meu amigo Adriano estava lá de férias e aí eu fiz umas compras e pedi pra entregar na casa dele e aqui chegou. Essa caixinha veio assim, ok? Então a gente vai ver mais ou menos como ele estava aqui. Então como aqui vem? Primeiro vem a nota atrás da caixa, tá? E aí quando você abre a caixa, a caixa de papelão assim, quando você abre a caixa tem esse papel rosa. Eu acho isso muito bacana porque, né, significa que a loja se preocupa com a apresentação inicial que o cliente vai ter. E aqui vieram os produtos. Então vamos começar com os produtos que eu comprei, que eu queria testar. Primeiro veio uma esponja de brinde, eu acho, porque eu não lembro de ter comprado isso. Tá? Então ela é uma esponja não muito... não é muito macia, também não é muito dura. Eu vou umedecer e testar, então vocês vão ver aqui no canal mais ou menos como eu tenho utilizado esses produtos. Eu quis testar algumas coisas que estão muito em alta no Brasil, tipo póstranos lúcidos, hidratantes e até mesmo produtos da Bruna Tavares que eu nunca testei e eu queria muito testar. Então eu comprei umas coisas. Então eu comprei esse fixador de sombras. Ele é uma pastinha preta. Ele é da marca Bendita Make. Então assim, ó. É uma gra... O tom dele se chama graxa, ó. Ele é bem pretinho. E isso aqui serve pra você fazer uma base, pra não ter que ficar usando toda hora. Delineador em gel e tal, ó. Ele é bem preto. Tá? Eu vou fazer os reviews aqui. É um produto bem pigmentado. Não sei se seca. Possivelmente não vá secar em si, mas ele é bom pra grudar as sombras que você quer dar um pó. Outro produto... Ah, tá. Isso aqui custou R$19,90. Tá bom? Outro produto que eu tava muito curioso pra testar é esse produto pra você fazer um cut crease. Então ele é uma ferramentinha mais ou menos assim, ó. Então você passa o produto aqui, o corretivo. Você vai apertar aqui. Tuim! E fazer o cut crease. Parece ser bastante grande isso daqui. Eu vou fazer um vídeo testando ele aqui, maquiando o cliente. Ele é dessa marca Levangie. Tá? Esse aqui é um tamanho médio. Eu acho que eu deveria ter um pequeno. Porque esse parece ser muito grande. E isso aqui também custou R$19,90. Aí vocês sabem que eu amo Macrylan. Macrylan aqui já me mandou alguns produtos. Eu comprei esse pincel Dual Fiber porque eu tô acompanhando um youtuber aqui. Esqueci o nome dele agora. Eu vou tentar achar o canal e colocar aqui na descrição. Mas ele faz vídeo de maquiagem também e ele usa esse daqui. Esse tipo de pincel pra fazer contorno de nariz. Custa R$8,90. Muito barato. E aproveitei pra comprar um pincel para fazer sobrancelha. Que tem o... Escovinho embaixo, ó. Também na Macrylan. Esse daqui é o pincel DF03. E esse aqui é o pincel B136. Dos que eu queria muito testar porque foi um bom. Olha que embalagem linda. Parabéns, Bruno Tavares. Mas são os Plastic Gloss. Tá? Então são produtos que você pode usar tanto na pálpebra quanto nos olhos. E eles são glosses que secam. E aí é bem difícil de sair pelos reviews que eu vi. Elas são muito parecidas. Esse é mais rosado. Esse é mais cobreado. Esse é o tom Gold Bruna. É assim. Então. Olha que lindo. O primeiro que eu queria experimentar muito é o da Michelle Palma. Ó. E o outro que eu queria testar é esse aqui da Tracta. Que é o pó facial translucente. Então ele vem assim com um puffzinho. E aqui vem o selinho. Ele é um pó que marcou assim no dedo. Não é... Ele é translucente. Talvez não seja translúcido em si. Parece bem grossinho. Então eu vou testar. Eu tava pensando em fazer uma comparação com os dois. O que vocês acham? Esse tem cheiro mais de senhorinha. O da Michelle Palma é mais fininho. Então acho que eu vou fazer um vídeo testando os dois pós. Fazendo uma comparação. Ambos os pós são R$39,90. Então. Ele é mais barato que o da Mary Kay. Então se ele funcionar e ficar bem bacana. Aí é bom né. Então eu vou testar. Eu vou gravar um vídeo maquiando. E aí eu comento na hora do vídeo. Sobre os pós que eu tô testando. Tá bom? Pra finalizar. Pra ir esse nível. Muitos maquiadores estão falando sobre ele. É um hidratante mais levinho. Não sei se ele é a base de água. Fórmula leve. Refrescante. Com óleo de jojoba. E vitamina E. Então ele foi R$29,00 também. Foi um produto que eu tô prezando agora. Pra fazer cuidados com a pele na hora da maquiagem. E eu achei bem bacana. Eu tenho achado bem bacanas as peles que eu tenho feito. Porque né. Tem durado mais. Tem ficado mais bonitas no resultado final. Minha conta deu R$240,00 e pouco. E eu fiz a transação através de débito. Através de transação de conta corrente para conta corrente. Então você recebe 5% de desconto. O processo foi bem rápido. Eu entrei em contato com eles pelo WhatsApp. Falando. Olha. Meu amigo tá aí e tal. O que vocês acham que chega? Aí elas falaram assim e tal. Então. Mandaram lá pra São Paulo. A loja fica situada em Campinas. Tem loja física também. Vocês podem dar uma olhada lá no Instagram deles. A experiência em si foi muito bacana. Eu achei os produtos com ótima qualidade. A embalagem bem impecável. Bem arrumadinha. Achei bonitinho isso. Agora vamos testar. Pra ver como que vai ser. Espero que vocês gostem dos vídeos que virão. Testando esses produtos. Eu posso tentar fazer um vídeo só. Especificamente. Falando sobre os pós. Que eu acho que vai ser bem bacana. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou não deixe de se inscrever nesse canal. Dar um joinha. E ajudar a compartilhar nas redes sociais. Tenta compartilhar no WhatsApp. Que tem uma opção. Se você estiver assistindo pelo celular. Tá bom? Fiquem bem. Um beijão. Ah, vamos ver se solta. Não soltou. Mas também não sei muito. Eu acho que eu não cliquei bem. Vou testar os produtos da Bruna. Bruna, você arrasa sempre. Tá? Um beijão. Mua. Mua. Mua.